Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série aqui do Inegueleve na Master League Hoje a gente já tá aqui jogando uma partida contra o PSG, então vamos lá Beleza, tabelou, faz castoro! Nossa senhora Mano do céu Beleza, passou, faz fa... Ah, muito fraco Puts, grila, velho Mas beleza, beleza, valeu Beleza, boa Vai castoro, vai castoro, vai castoro Nossa senhora Tira daí Deixa ele chutar não, deixa ele chutar não Nossa senhora Beleza, acabou o primeiro tempo Esse primeiro tempo foi muito chato, hein, velho Nossa senhora, não teve quase nada ali Eu dei uns chutinhos e tal, mas... Calma, calma Olha o Lilian aí, os caras tão chegando, hein Tão gostando do jogo, hein Beleza Beleza, tabelou duas vezes É só fazer Não! Nossa! Que isso, velho Nossa, mano, olha isso Não, deixa eu ver aprendi isso, peraí Olha isso Chutou no cantinho Na trave Voltou Vai chutar de novo Na trave de novo Nossa, cara, olha isso, velho Ó Na trave Voltou Só chutar pro gol Só chutar pro gol Na trave Olha aí, olha aí, olha aí Ivalove! Meu Deus do céu Ivalove! Nossa, Mito Chuta daí, Roberto Carlos Chuta! Ih, deu certo, hein Deu certo, hein Calma Passou o match Vai, garoto Garoto Peraí Daqui É falta pro Roberto Deu certo, Carlos Deixa que ele bate Deixa que ele bate Vamos lá Vê o que a gente consegue daqui Vamos ver Nossa! Nossa! Eu juro Eu juro Sério Eu não achava que ia ser gol, velho Nossa, que cagado, velho O goleiro A bola passou por cima do goleiro Olha isso, olha isso Olha isso, mano Que mancada do goleiro A bola passou por cima dele Velho, eu só chutei pro gol, tá ligado? Eu só falei, mano Vou chutar pro gol aqui Vamos ver se a gente ganha o escanteio, né? Porque daqui eu não vou fazer gol Olha isso, velho Vamos lá Tira daí Beleza Acabou o jogo aqui Primeira partida Essa primeira partida foi bem curta, galera A gente quase não teve bons momentos aqui nesse jogo Fazer o que, né? Acontece Nossa, mas esse gol do Roberto Carlos foi da hora Bom, ganhamos 29 de créditos aí E eu acho que eu vou comprar um jogadorzinho pro meio campo aqui, galera Que a gente tá precisando Eu só não sei quem é que eu compro Tem o Nedved aqui por 28 de crédito Se eu compro ele Quanto que custa o David? Nossa, 38? Caraca Eu acho que eu vou comprar o Nedved mesmo Ele deu uma boa olhada aqui em várias opções Vou comprar ali mesmo Colocar ele no lugar de quem? No lugar desse de Jorge aqui Vou colocar no lugar desse Hart Também é meio campo Pronto Beleza Agora a gente vem aqui na numeração O Spinas é que vai sair do time Então A gente dá 8 Pro Nedved E é isso aí Mais um reforço pro nosso time Vamos lá Partiu aqui agora contra o Olympiacos Olha o Nedved com a bola aí Beleza Já comecei fazendo besteira, né? Porque é padrão Ah Boa, garoto Boa, Nedved Você chuta bem? Ah Vai tirar, tira Nossa senhora Eu chutei forte demais Tá, beleza então Tabelou Vai, de cobertura De cobertura Nossa, tá faltando Um gol de cobertura, velho Vai, Nedved Você chuta bem, garoto Vamos lá Vai Ah Isso é bem demais Boa Boa, roubaram de bola Tocou Beleza Boa No toque Golaço Nossa senhora O time tá jogando por música já Toque de bola rápido Toque de bola refinado Olha isso Só no Só no toque rápido Que golaço Boa Boa, Roberto Carlos Passou Devolve Ih É gol Só chutar Mano, como assim, velho? Chuta cruzado, fera Chuta cruzado Que chute reto é esse, cara? Caraca Beleza Tabelando Jogando bonito Ah Acho que o Tomás saiu fraco Beleza Vamos lá Não pode deixar os caras gostarem do jogo não Tira essa bola daí Ah Não, 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 não Ih Meu Deus Ferrou Saiva 9 Ei Salvador da pátria E é isso aí Nossa Esse episódio Acho que foi um dos episódios mais Mais fracos Eu acho, né? As duas partidas Quase não tiveram Quase não tiveram melhores momentos, cara E, bom, galera Então é isso aí no vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de dar like favorito Para me ajudar na divulgação Na avaleça do vídeo E a gente se vê Numa próxima oportunidade Valeu, um abraço E até a próxima Fui